Oi meninas! Vocês sabem o que é água micelar? Não? Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e segue em frente para saber o que a gente tem a falar sobre isso. Oi meninas, tudo bem? Mais um domingo, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho aqui falar sobre um produto que não é um produto tão jovenzinho na cosmética, porque ele já surgiu em 2015, mas hoje a gente tem várias marcas que já estão colocando ele à venda e foi um dos primeiros produtos que eu coloquei lá no Facebook no Agora 40 quando a gente abriu a página, que é a água micelar. Muita gente ainda tem dúvida de para que ela serve e como ela é usada. A água micelar ela vem para substituir entre aspas o demaquilante ao mesmo tempo que ela tem outras funções de hidratação, de revitalização da pele, para dar uma equilibrada na pele. Então o ideal seria você lavar o rosto, após você lavar o rosto você passa a água micelar para tirar todo e qualquer resíduo, sendo que também você pode usar ela para tirar maquiagem. Com a ressalva D, se for uma maquiagem mais pesada, uma maquiagem mais carregada que a gente usa para noite ou algo assim, a água micelar não vai dar conta de tirar tudo, principalmente rímel, porque rímel a gente costuma usar à prova d'água. Então, nesse caso, eu particularmente prefiro usar o demaquilante bifásico, que é aquele que tem um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, a gente dá uma chacoalhadinha, põe no algodão e aí a gente tira tudo e sai com mais facilidade. Os lencinhos são bacanas, mas ele não tem a mesma eficiência e ele corre risco de machucar um pouquinho a pele se ele for um uso muito cotidiano. Então o melhor ainda é usar o algodãozinho, bom envelar o algodãozinho. A água micelar, quando você vai aplicar, você pega o potinho, a água micelar, coloca no algodão e passa sobre a pele, tirando todos os resíduos. Ok, até aí acho que todo mundo já pegou. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre marcas, porque as pessoas me perguntaram lá no Face, foi muito legal que algumas pessoas tinham testado algumas marcas também e colocaram as suas impressões, eu vou colocar as minhas aqui. Não sou a louca da compra, o que tem aqui tem coisa que já tem alguns anos, tem coisas que eu ganhei de brinde, quando você faz uma comprinha e vem um brinde, você pode escolher um brindezinho, eu escolhi de brinde. Tem coisas que na farmácia veio junto com um sabonete que você comprou, enfim. Eu vou mostrar para vocês cinco que eu acabei usando, sendo que duas eu gosto muito e uma é a minha preferida, que eu já coloquei lá no Face para quem já viu. A gente tem aqui L'Oreal, que eu acho que foi a que teve a marca mais em evidência, porque foi a que mais colocou o produto para a apresentação. Depois a gente tem Bioderma, que foi a segunda que veio também mostrando bastante o produto. Sephora, que é uma fofa, tudo que a gente compra lá a gente sempre ganha uma lembrancinha, um mimo, um carinho, loja querida. Não sou patrocinada por nenhuma das marcas, tudo isso aqui é independente, viu gente? Não tem nada, por isso que eu estou falando na boa, que é verdade. Neutrodina, que veio, esse produto, ele veio junto com um outro produto da Neutrodina que a gente compra de uso diário na minha casa. E aí foi alguma promoção que ele veio junto, foi até meu marido que trouxe da farmácia. E o La Roche-Posay, que veio junto com um sabonete facial. Esse aqui, pode ver que é até um tamanhinho menor, porque é tamanho de amostrinha mesmo, não é um tamanho de produto inteiro. O que eu acho. Vou começar do top 5 ao contrário, tá? O que pra mim não funcionou. Apesar, gente, de que eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre sabonete arrasador, porque o sabonete da Neutrodina, na minha opinião, não tem outro sabonete facial que substitua, que seja bom. Esse produto aqui veio junto com outro, numa venda casada, como eu disse. Eu usei, acho que, duas vezes e não curti. Por quê? A ideia da água termal é que ela tenha mais água, tanto floral ou água termal, água micelar, desculpa, e ela usa ou água floral ou água termal, e ela contém micelas que ajudam a tirar essa sujeirinha. Eu achei o produto da Neutrodina com um pouco de óleo. Então, quando eu passei pra limpar a pele, eu senti que a pele ficou um pouco oleosa. O mesmo eu senti com o da La Roche-Posay, sendo que o da La Roche-Posay parece que eu não passei nada. Não funciona pra mim. Vocês vão ver o cachorro latindo, que hoje ele tá animado. O da Sephora tem um cheirinho muito gostoso, ele é bacaninha, mas também é um pouco oleoso. E aí, gente, a gente vem pro top 2, que é difícil de escolher. Da Bioderma, pelo que eu pesquisei, foi o primeiro a ser lançado. Apesar do da L'Oreal ser muito divulgado, o primeiro a ser lançado foi o da Bioderma, pelo que eu pesquisei, tá? No mercado nacional, não tô falando de mercado internacional. O da Bioderma é muito bom. Ele é bem gostoso, bem suave, pra pele que tem problema, pele mais delicada, mais sensível. Ele é muito legal, o cheiro é agradável, a consistência de quando você passa, como fica a sua pele, é muito bom. Eu achei bem gostoso, mas pra mim, o melhor é o da L'Oreal. É o que eu uso, assim, todo dia. Termino, eu compro outro, já comprei do grandão, já comprei do pequenininho, e pasmem, é o mais barato. Então, nem sempre o mais barato é o pior, né? Eu sinto com a água micelar da L'Oreal, ela coloca aqui, limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Eu, pra mim, eu tenho uma sensação de que eu saio com a pele um pouquinho mais hidratada, aquela sensação mais refresh, sabe? Mais refrescante. Vale a pena usar? É um produto que vale a pena investir? Na minha opinião, vale. Porque, por vezes, ele substitui até o tônico, que é um produto um pouquinho mais pesado. Então, lavou o rosto com sabonete para o rosto. É importante que vocês ou perguntem pro dermatologista, como eu sempre falo, que seja de confiança de vocês, ou perguntem pra quem tá vendendo o produto pra vocês. É importante sempre usar o sabonete para o rosto. Hoje em dia, a gente não tem só opções fortunosas para o rosto. A gente tem opções mais baratas pra serem usadas para o rosto. Então, vai na farmácia, vai no supermercado, procura um produtinho que seja específico pra área do rosto, porque a pele do rosto, ela é muito diferente da pele do resto do corpo. Então, usou o sabonetinho para o rosto, passa a água micelar, que eu acho que vocês vão curtir a sensação. Fica uma pele bem refrescante mesmo e bem, bem, bem limpinha. E é isso, quis trazer pra vocês esses produtinhos, porque tinha essa dúvida do Face, a gente discutiu um pouquinho por lá, a gente falou um pouco lá, a gente colocou mais o da L'Oreal, da Bioderma. Uma pessoa colocou pra mim depois que eu falei, ah, experimentei o da Sephora, que foi quando chegou pra mim, a pessoa falou, ah, eu já experimentei, não curti muito. E aí, a gente abre uma discussão aí pra vocês irem me contando. Os produtinhos mais, é, de outras marcas eu não conheço, não testei. Então, é isso. Contando pra vocês um pouquinho aqui das coisas que eu gosto e, obviamente, como eu sempre digo, que a gente não usa, a gente passa adiante, que outra pessoa pode querer. Não jogar fora, não deixa estragar no armário, porque não vale a pena. Isso custa dinheiro e tem bastante gente querendo usar, tá bom? Então, os meus, agora que eu já gravei pra vocês, eu já contei o que eu achei, aqueles que não deram certo pra minha pele, provavelmente, vão dar certo pra pele de outra pessoa. Então, eu já vou passar adiante, tá bom? Beijo, meninas. Bom final de semana pra vocês.